Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com você, iniciante, a gente vai fazer um estudo do zero aqui, em EuroJP. Pra você que é esperto, né, pra você que também não é tão iniciante assim, você vai poder aproveitar o que eu vou falar aqui pra aproveitar as oportunidades. Mas você, iniciante, vai aprender do zero aqui, a traçar as linhas comigo, entender um pouco aqui da importância de cada região que eu marco e o que deve ser feito na semana, beleza? Vamos que vamos! Olha só o gráfico aqui do EuroJP, eu tenho um gráfico totalmente limpo aqui, gráfico limpezão, não tem linha nenhuma, tem nada aqui. E eu preciso de linhas, né, pra poder fazer as minhas operações, pra poder entender os meus melhores pontos. Como vocês percebem aqui, a única coisa que eu preciso é de dois tempos gráficos, o gráfico maior e o gráfico menor. O gráfico maior é o gráfico que eu vou começar o meu estudo e o gráfico menor é por onde ali, teoricamente, eu vou executar a minha ordem. Existem muitas funções, tá? É, existem muitas funções aqui das linhas macros pras linhas micro, né? Enfim, tem muitos pontos que a gente tem que olhar. Óbvio que eu não vou conseguir te explicar tudo nesse vídeo, mas eu vou passar pra vocês aqui bastante coisa que vocês devem entender pra vocês operarem. Então presta atenção aqui, quando eu coloco no gráfico semanal, eu preciso só encontrar uma referência. O que é uma referência? Um topo ou algum fundo ali. Encontrando essa referência, eu só vou replicar ela até o meu preço, perfeito? Então olha como eu consigo rapidamente, ó, rapidamente, eu consigo aqui encontrar onde comprar e vender, onde eu posso buscar. Porque muitas vezes, cara, você entra na operação e você fica meio perdido. Onde que eu devo colocar o take? Ah, eu entrei numa ordem e o mercado nunca vai no meu take. Ah, eu entrei numa ordem e o mercado pegou uma stop. Geralmente é porque ou você tá entrando em pontos errados, ou porque você tá buscando takes que o mercado dificilmente pode buscar dentro daquela semana ou dentro daquele dia, né? Então o gráfico maior por menor te ajuda a chegar nesses takes bem ajustados, entendeu? É o que geralmente eu chamo nas minhas lives de take justo. E você consegue fazer isso rapidamente, quando você tem confiança e ali um pouquinho de prática pra poder ir utilizando isso. Mas é mais confiança. Por exemplo, olha pra essa tendência aqui. Quando eu falo que eu preciso encontrar uma referência pra começar a minha análise, é o que eu chamo de gatilho muitas vezes nas lives. Ah, eu vou encontrar um gatilho ali e a partir daquele gatilho eu replico ele até chegar nos pontos que eu preciso. Esse gatilho é qualquer top fundo que você olhar pra cá, ó. Qualquer top fundo que te chamar atenção, qualquer canal. Olha que exemplo bacana. Vamos chegar aqui agora. Vamos traçar uma linha nesse fundo aqui, ó. Vamos traçar uma linha nesse fundo aqui de baixo, ó. Por exemplo, em 128,367. E vamos trabalhar com esse topo aqui, ó. Mais ou menos por volta. De 134,095. Eu já encontrei a minha referência, ó. Agora eu vou levá-la até o preço, ó. Aqui tá o preço, tá vendo? Como que eu faço pra levar até o preço? Eu vou medir esse canal aqui, ó. Vou medir esse canal e vou projetar ela até lá em cima. Então eu tenho aqui um canal pra cima. E vou projetar ela até pra cima, ó. Um. Projeta pra cima dois. Tá vendo, ó. Rompeu aqui, tá vendo que rompeu um pouquinho? Pode projetar também. Não vai fazer tanta diferença agora. O preço tá longe dessa região. Mas projeta só pra você ter uma noção, ó. Projetou, tá vendo? Já é. Nós já temos as principais linhas que o mercado vai negociar em 2023. Pra você entender aqui o poder dessas marcações, né. Só de você fazer isso aqui, ó. Só de você fazer isso, você já tem aqui marcado os principais pontos de negociação em 2023. Entende? Os melhores pontos de negociação em 2023. Ou seja, possíveis alvos que o mercado... Aqui os 50%, ó. São possíveis alvos que o mercado pode buscar em 2023. Essa região de 100% aqui, ó. São possíveis alvos que o mercado pode buscar em 2023. O mercado corrigindo pra cima dos 50% em cima aqui, ó. São possíveis alvos que o mercado também pode buscar em 2023. Mas o mercado aqui pra cima tá mostrando que tá corrigindo forte, ó. Lá no gráfico M15, isso aqui é uma puta tendência de alta. Então aqui pode tá mostrando que é ainda um pullbackzinho, né. Até a 146229 aqui, ó. Ele pode tá realizando aquele pullbackzinho de conversão. Passou pra cima, é um ciclo de alta que começa a surgir ali nesse ano. Então as linhas do semanal sempre te ajudam a entender isso. Óbvio que ela tem outras funções também. A mentoria Método FireMate que vai rolar em fevereiro, tá. Fica ligado aí. Em fevereiro começa a rolar a mentoria Método FireMate. E eu vou tá liberando vagas em fevereiro. E assim, são sete dias ao vivo comigo. Nesses sete dias eu amasso o gráfico, mostro todos os fundamentos pra vocês. Então, essas linhas são muito importantes, saber jogar com elas. Tem muitos fatores que é importante saber, tá. Então aqui, por exemplo, vamos imaginar que o mercado abriu agora. Puf, é domingo. Pão, ele acabou de abrir. Pá, abriu, né. E eu já tenho minhas marcações do semanal. Cheguei aqui, fiz as marcações do semanal. Essas marcações, gente, não precisa mudar nunca. Você pode ficar o ano todo com essas marcações aqui do semanal. O que muda são as marcações do M15. Toda semana eu mudo elas, né. Eu vou lá e marco de acordo com o que o mercado tá me mostrando. Então, essas marcações do semanal aqui, cara, casou, ficou, fez uma marcação boa, bonitinha, gostou dela. Tá confiante, tá legal. Fica com ela, casa com ela e já era. Não precisa ficar trocando. Olha como eu marquei rapidinho aqui, tá vendo? Vamos imaginar que eu vou começar um estudo agora. E aí eu quero gatilhar a melhor operação possível pra essa semana. Como que eu faço? Bom, já gatilho, já marquei aqui, eu já fiz a marcação do semanal. Agora eu posso colocar no M15. Coloquei no M15, voilá, ó. Já tenho ali perto da minha linha, tá vendo, ó. Eu já tenho aqui o quê? Uma tendência de queda. Aí aqui eu tenho que traçar meu canal de referência e minha zona neutra. O que eu faço aqui, ó. Traço uma linha aqui no fundo, ó. Plá, plá, plá. Tá vendo, ó. Tracei uma linhazinha aqui no fundo. Puxei aqui pra cima um canal de... Eu preciso encontrar um topo pra formar um canal. Eu não gosto de um topo muito estreito, entendeu? Eu gosto dele assim bem... É... nem muito estreito e nem muito largo assim, tá vendo, ó. Tem gente que faz assim, eu não gosto. Isso aqui é paia. Tem que ser proporcional ali, ó. Tem que ser próximo ao preço. Achou uma linha, tendência de queda. Qual que é a regra? Traça a primeira linha no fundo. E eu preciso encontrar uma resistência pra essa linha pra formar um canal. Senão eu não tenho canal de referência. Não existe canal de referência de apenas uma linha. Então eu vou lá e puxo pro topo, ó. Se eu falo, ah, mano. Tá estreito, cara. Não tá legal esse aqui. Esse canal tá muito estreito, não tá bacana. Ok. Eu ajusto ele pro próximo topo, ó. E aí ele tá legal, tá bacana, um canal bonito. Fiz a marcação. Tá vendo, ó. Projeto esse canal, canal de referência, tá vendo, ó. Vou medir esse canal e projeto ele pra cima que eu tenho minha zona neutra. Pronto. Agora eu já sei onde comprar e vender. Pela regra, finalmente eu teria uma venda aqui no 100%, tá? Pra quem é mais conservador, a ideia desse vídeo não é passar estudo, tá? É ensinar vocês aqui a começar uma boa semana. Ensinar vocês a começar um estudo aqui. A iniciar um estudo, entendeu? E até ali já ter uma noção, tá? Então, por exemplo, eu poderia vender nesse canal de 100% ou mais conservador nessa linha aqui projetando esse canal pra baixo. Mas vamos considerar essa linha aqui, tá? Vamos considerar ela. Vamos imaginar que eu vou vender aqui. Chegou aqui, tá perto do suporte, não tem problema. Tô corajosão ali. Ou não, eu fui mais conservador. Não vendi porque o mercado tá muito perto dessa linha, muito perto do suporte. Eu não vou ter um espaço pra travar no 0 a 0. Eu fui lá e marquei o canal aqui, plau. E vou vender aqui embaixo. Perto dessa linha aqui com canal de referência, tá vendo? Eu poderia vender aqui em cima, tá? Não tem problema não. Então vamos supor que eu vendi por aqui, ó. Vendi, ó. Vendi aqui, foda. Ah, corajosão aí, vendi. Pau, né? Como que eu vou entender? Aonde que a semana pode buscar? Primeiro que você pode utilizar os takes mais justos possíveis, né? Que é o take de um nível. E é o take aqui de dois níveis, né? Medir o próprio canal aqui e colocar um ou dois pra baixo. Vai dar o take aí mais objetivo possível. Mas se você quer ter uma noção e falar assim, cara, aonde que aquela semana pode buscar? Aonde que aquela semana pode ir se o mercado romper esse fundo aí, se ele começar a cair a partir dali? É muito fácil. Você vem aqui no grau semanal, ó. Você vai projetar aqui pra baixo uma linha, tá vendo? Percebe que aqui embaixo, 134 vezes não é sempre muito distante. Ele tem que formar uma vela desse tamanho no semanal. Olha o tamanho da vela que tem que formar no semanal pra chegar nesse suporte. Então você tá apostando que vai ser uma semana de vela muito grande. Se você olhar pra velas anteriores, ó, você vai perceber que, cara, essa vela aqui desse tamanho é uma vela muito rara. Entende? Então é uma vela fora de possibilidade. É importante ter essa noção. Tem gente que começa a operar e não tem essa noção, entendeu? E aí, né? O que você tem que fazer? Você vai fatiar esse canal pra baixo, ó. Você vai fatiar esse canal pra baixo. 136, 8, 9, 6. Ainda é um canal um pouquinho distante. Aí você vem lá e fatia mais um pra cima, ó. 50%, ó. E você vem aqui e dá aquela fatiada aqui mais um pouquinho pra cima ainda. Esse é o alvo da semana. É isso que a semana pode trabalhar. Geralmente é isso que a semana tende a trabalhar. Porque o mercado tem prazo pra respeitar essas linhas. Essas linhas durante o ano serão todas testadas e trabalhadas. E o mercado tem um prazo pra respeitar isso. Então provavelmente de uma semana pra outra, ele vai bater e vai testando essas linhas de uma semana pra outra. Geralmente esse é o padrão. Então aqui, ó. Quando eu faço isso, ó. O 138, 172 seria pra mim, ó. Ó. O que eu chamo, olha lá que lindo, ó. De primeiro take justo da semana, ó. Então se o mercado tivesse um rompimento aqui, ó. Pau. Ali eu teria o que eu chamo de primeiro take justo. Aqui eu teria o que eu chamo de take mais abusado. No 136, 780 aqui. Tá vendo? Que é o 50%, ó. Tá vendo aqui, ó. O 136, 780. Eu teria o que eu chamo de take mais abusado. Mas existe a probabilidade dele vir aqui também. Perfeito? Mas eu gosto de colocar na primeira linha porque existe a grande possibilidade do mercado chegar nessa primeira linha, fazer a correção de pullback aqui e depois buscar o ponto. Então geralmente eu gosto de fazer a saída na primeira linha que também é um take legal pra caramba. Então é isso que a gente tem que entender. Até essa segunda linha aqui é um take que você pode buscar. Mas ela já é um pouquinho mais abusado. A primeira é o que eu chamo de take mais justo. A mesma coisa funciona, por exemplo, gente, pra uma operação reversão de tendência. Vamos imaginar que eu faço uma compra aqui, ó. Pá! Bom, comprado. Eu olho praquele take ali e eu falo, cara, aquele take ali tá distante. 145, 229 é um take distante pra buscar. Eu vou medir o canal aqui, ó, de uma linha pra outra, tá vendo? Pá, pá. E vou ter ali o meu alvo, que é o take mais justo. Tá vendo aqui, ó? 142, 407. Ah, mas eu tô achando curtinho, Marcelo. Eu quero buscar um pouquinho mais abusado. Mas eu não quero buscar tanto quanto 145, 229. Porque é muito rolê pra chegar lá. Eu não quero buscar lá. Mas também eu não quero buscar aqui. Eu tô achando um pouquinho e tal. Então eu quero buscar um pouquinho mais. O que que eu faço? Vem aqui, ó. E busco aqui o próximo 50, ó. Tá vendo, ó? 143, 804. Até aqui é uma possibilidade boa da semana buscar. Pra cima já tá muito abusado, entendeu? Já não valeria tanto a pena entrar num trade e buscar aquela quantidade de pontos ali. Então como você percebe, é assim a gente consegue encaixar os melhores pontos de alvo. Os alvos mais objetivos, mais justos ali. Aquele que é um pouquinho mais abusado, mais realista. E aquele ali que é meio fora de constatação. Que se acontecer, é um trade fora de padrão, entendeu? Mas pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? No mercado. Essa é a grande magia do mercado, né? Tudo pode acontecer, né? Então eu vi que pra cima e pra baixo, ó. Eu já tenho essas informações. Óbvio que eu utilizo essas linhas pra muito mais coisa, né? Pra entender a força compradora, a força vendedora na semana. Elas me ajudam a entender ali o fechamento da semana. Pô, o mercado fechou pra baixo da linha. Pô, o mercado fechou pra cima da linha tal. Então semana que vem o sentimento é de mais força compradora, mais força vendedora. Ah, a semana começou no preço tal ali na linha tal. Enquanto ela te mantiver em cima dessa linha tal, é força compradora. Pra baixo da linha X, é força vendedora. São outras funções dessas linhas, entende? Mas nesse vídeo de hoje, eu te ensinei a fazer essas linhas do zero, né? Que é importante. Traçar ali o seu canalzinho de referência em zona neutra. E entender ali, né? Aonde que vocês podem buscar ali os possíveis takes justos da semana. Porque geralmente vocês realizam o take, colocam o take muito longe. E o mercado acaba não buscando o seu take de bobeira, entendeu? Então é isso. Pra esse ano aí, já de antemão, eu acredito muito nele buscando aqui a casa de R$134,202. Antes ele vai testar R$136,780. Antes ele vai testar o R$138,172 aí. Mas durante o ano a gente tá caminhando pra essas regiões. Essas regiões aqui que eu acabei mencionando, ó. São regiões também de correção. O mercado não cai o tempo todo. Então ele tende a vir aqui no R$138,172, ó. Perder força, fazer correção, entendeu? Voltar aqui no R$136,780. Perder força, corrigir. É isso que geralmente tende a acontecer. Valeu? Porra, deixa o like aí, meu irmão. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E segue o Marcelo lá no Instagram, beleza? Arroba Marcelo Ferreira FX. Valeu? Tem!